E mal o dia começou e o gerente ligou Dizendo que a conta no banco estourou Remédio pra dormir, remédio pra dormir Se não tomar não vou dormir, vou explodir Eu chego no trabalho e o chefe come o rato Não cheguei a tempo e fiquei desempregado Remédio pra dormir, remédio pra dormir Se não tomar não vou dormir, vou explodir Pra completar o drama minha sogra chegou Passou a tarde em casa e quase me pirou Remédio pra dormir, remédio pra dormir Se não tomar não vou dormir, vou explodir Quando eu chego em casa, te encontro mal morada Pensando em dinheiro e dando dura na empregada Remédio pra dormir Remédio pra dormir Se não tomar não vou dormir, vou explodir Não vou dormir, não vou dormir, não vou dormir Se não tomar não vou dormir, não vou dormir Se não tomar não vou dormir, não vou dormir Se não tomar não vou dormir, não vou dormir Tô quente no meu canto a sua irmã Aparece a gostosa, tira a roupa E quase me enlouqueci Remédio pra dormir Se não tomar não vou dormir Vou explodir A barra tá pesada mas eu tiro de letra Tocando rock e roll pra não ficar zureta Remédio pra dormir Se não tomar não vou dormir Vou explodir Remédio pra dormir Remédio pra dormir Remédio pra dormir Remédio pra dormir Se não tomar não vou dormir Vou explodir Remédio pra dormir Remédio pra dormir Remédio pra dormir Remédio pra dormir Se não tomar não vou dormir Vou explodir Remédio pra dormir 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 Se não tomar não vou dormir Vou explodir Remédio pra dormir Remédio pra dormir Remédio pra dormir Obrigado.